Boa tarde pra você, meu querido segui-flor. Esse é o último episódio do Desvendando o Cenário, em que eu escolhi alguns discos do Cenário de Nítida pra falar sobre, que são alguns discos que me influenciaram muito e também são discos da minha coleção, né? E hoje, eu deixei por último esse disco que eu amo demais e que eu ouço desde a barriga da minha mãe, literalmente. Que meu pai colocava o fone de ouvido na barriga da minha mãe, aquele fone grande assim, tocando esse disco. Então, acho que por isso que eu gosto tanto dele, né? Porque eu tô ouvindo desde sempre, 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 sempre. É o disco do Take Six, o homônimo do Take Six, né? Mano, Take Six é um grupo vocal muito incrível. Se você não conhece, você deveria conhecer. Então, dá uma pesquisada que você vai gostar. Não tem como não gostar. É uma coisa muito incrível e é um grupo que influenciou todos esses outros grupos vocais que a gente conhece hoje. Ah, e uma observação, meu povo. Tá chovendo, vocês devem estar ouvindo. Então, você não vai se importar com a chuvinha. É o clima, é o clima do vídeo, entendeu? Eu contratei umas pessoas pra fazerem chover no vídeo de hoje. Pra deixar um clima diferente pra vocês, entendeu? Uma coisa aconchegante. Então, não se importem com essa chuva. Ela é pra dar o clima do negócio. E assim, como eu gosto muito de criar vocais, de abrir vozes nas minhas músicas, quem já ouviu Janelas Imprevisíveis ou meus trabalhos autorais de gravação, sabe que eu gosto muito de criar esses vocais. E muito dessa minha característica vem do Take Six. Então, é isso, gente. Eu recomendo que vocês ouçam, porque é uma coisa muito legal. É tudo a capela, né, nesse disco. Eles têm outras coisas que têm banda, mas enfim, esse disco é todo a capela. E eu vou pôr um trechinho da primeira faixa, que é a minha faixa favorita, que se chama Goldmine. Goldmine. O que dizer, né, meu povo? O que dizer, né? Nada pra dizer, né? Olha só. E é assim que eu me despeço. Foi muito legal fazer o Desvendando Cenário, eu adorei. Se vocês gostaram, se vocês querem que eu fale mais com vocês, que eu fale sobre outros discos, sobre outros assuntos, escreva aí. Quem sabe eu faço, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero agradecer ao Kamal, que me emprestou essa picape maravilhosa, pra gente ouvir esses vinis maravilhosamente bem. Muito obrigada, Kamal, meu amigo. E outra coisa, Nítida já tá disponível nas plataformas digitais todas, todos os aplicativos de música, e no YouTube e em vídeo também. Eu tô muito feliz, muito orgulhosa desse trabalho. Não vou fazer a modesta que não, tá bom, gente? Que isso aí é tudo falsidade. Tá, gente? Muito obrigada, meus queridos, por assistirem. E ouçam Nítida, compartilhem, compartilhem esse vídeo também. E em breve teremos mais novidades. Paz na Terra.